e mostrar para vocês aqui ó como é que tá ficando aqui o prate-banda aqui ó enchendo o ponto de graute aqui ó para depois rebocar o prate-banda para fazer o telhado de botida aqui ó aqui enchendo o ponto de graute e a canareta só que antes de encher a canareta tem que colocar um ferro aqui dentro aqui ó uma barra de ferro aqui ó e amarrar aqui ó o ponto de graute aqui aqui ó tem que amarrar e quando colocar primeiro coloca o concreto depois coloca o ferro ou sobeira assim ó para poder o ferro ficar no meio da canaleta e quando colocar o copo na nossa época Suddenlyhar e se colocar colocar um fundo é pouco perto de esperar de uma portada aqui se inscrever no meu celular primeiro aparece... agoraää plain inteleadaki e aqui ócio sua parecida e pronto aqui ó aqui ó ó porque coloca colocado se a gente tem que subir por aqui ó aqui ó aqui ó e aí ó ó óчinho Banda feita, falta só, grautear, encher a canaleta, estamos acabando já, seu Nivaldo ali, enchendo, meu ajudante aqui, vou colocar o ferro aqui, seu Nivaldo, o céu hoje está bonita em, ó, já está azul.